Princesas desbordadas no Shop Tour com toda a variedade, então uma mesa e banho pra você e com uma promoção muito boa que vai encantar os seus filhos, vai encantar a meninada. Quem assistiu o filme Hércules realmente já tem como grandes heróis o Hércules e a Meg, não é verdade? Com certeza. Camila, o filme é lindo, você já viu? Já. Ai que paixão, olha, você que assistiu o filme tem que dar a oportunidade do seu filho dormir com um kit maravilhoso como esse. O kit é completo, né? Completo. O que que vai? Contei sete peças, incluindo um bredom, um jogo de lençol, três peças, um jogo de banho, duas peças e um travesseiro. O travesseiro é liso branco porque você vai colocar a fronha, né? Vai ficar super bonito, deixar aquele quarto bem coordenado, tá? A toalha, presta atenção, tem uma super qualidade assim como todas as outras peças. Olha a toalha bordada, gente, que linda. O lençol tem aquele toque que você realmente quer dar esse carinho, esse conforto pro seu filho. E o kit completo com sete peças tá saindo a quanto? A 69 reais em três vezes. 69 reais em três vezes. Pode ser o da Meg, pode ser o do Hércules, pras meninas e pros meninos é o mesmo preço. Feito pela Indy, indústria brasileira de texto. Que é uma indústria boa, que trabalha com qualidade, material realmente de primeira, tá? Agora, se você quiser comprar a parte, o travesseiro, eles têm o travesseiro aqui com o motivo Hércules, inclusive com zíper pra você tirar, lavar a capinha, não é? Que é bem prático. Não vou passar o preço não, você vem confirmar aqui. Ó, comprando um produto Hércules aqui na Princesa dos Bordados, você concorre a cinco viagens Disney. E, portanto, venha voando de segunda a sexta-feira das 9h às 7h, sábado das 9h às 6h, rua São Sebastião 56 e 58, no Jardim da Saúde. Tem também na Avenida Jabaquarão, 602 do ladinho do metrô Saúde. E o telefone daqui? 577-2295. Ou 276-3411, Princesa dos Bordados.